E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Gente, hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um bolo amanteigado. Por que um bolo amanteigado? Porque ele é mais estruturado, porque nós vamos fazer um bolo de duas camadas, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no YouTube, dar o seu like, você que não é inscrito, inscrever-se, deixar o seu comentário que é muito importante pra gente. Aí nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando 200 gramas de manteiga, margarina, vamos estar utilizando 300 gramas de açúcar refinado, que isso equivale a duas xícaras bem cheias de açúcar. Aqui é açúcar refinado, ok? 4 ovos inteiros. Vamos estar utilizando também 460 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos estar utilizando 250 ml de leite, tudo em temperatura ambiente, tá pessoal? E também 15 gramas de fermento biológico. Biológico não, fermento químico, que ele é aquele branquinho, ó. Esses 15 gramas equivale a uma colher bem cheia de sopa. Então, fermento químico, não biológico. E aqui nós vamos estar utilizando a nossa batedeira. Primeiramente, nós vamos colocar a manteiga na nossa batedeira. Olha aqui, pessoal, a nossa margarina. Ó, colocamos toda a margarina aqui. Vamos tampar a nossa batedeira. E agora nós vamos bater essa manteiga durante 5 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, passados 5 minutos, nós vamos abrir a nossa batedeira. Observem aqui, ó. Observem aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Observem que tem um pouquinho de manteiga aqui ainda, tá vendo? Então, nós vamos misturar aqui, ó. Um pouquinho. Tá vendo que ela já começou a virar um creme? Nós vamos virar aqui e bater mais um minutinho pra incorporar o restinho dessa manteiga que está aqui, ok? Então, vamos colocar aqui novamente. Vamos fechar a nossa batedeira. E vamos bater mais um pouquinho. Então, pessoal, observem que a manteiga, nossa margarina, ela já virou um creme. Agora, nós vamos acrescentar aqui o açúcar, ó. Tá vendo, pessoal? Agora aqui, nós vamos bater aqui mais uns 3 minutinhos pra incorporar o açúcar à manteiga. Vamos começar com ela mais leve. E vamos começar a batida na velocidade alta. Então, pessoal, o açúcar agora já incorporou a manteiga, a nossa margarina. Agora, nós vamos começar a colocar os ovos. Aqui, nós vamos colocar um a um. Ó. Primeiro, vamos colocar um ovo. Vamos fechar a nossa batedeira. E vamos bater. Ó. Já podemos desligar. Acrescentar mais um ovo. Isso aqui é um a um mesmo, viu, pessoal? Ó. Colocamos mais um ovo. Fechamos nossa batedeira. Velocidade baixa. Vamos bater. Mais um ovo. Fechamos a batedeira novamente. Tentamos incorporar. Abrimos a batedeira. E colocamos o último ovo, ó. O restinho da geminha. Agora, vamos bater mais. Agora, durante uns 5 minutos. Até virar uma massa bem esponjosa. Vamos lá. Em velocidade alta. Então, pessoal. Passados 5 minutos. Observem a nossa massa. Ela já está bem cremosa. Bem esponjosinha. Olha aqui que maravilha. Agora, nós vamos para a segunda parte da nossa receita. Vamos falar assim. Aqui eu vou tirar o nosso copo do liquidificador. Ó, da nossa batedeira. Vou tirar a batedeira aqui e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Agora, com a ajuda de uma peneira. Nós vamos começar a peneirar a nossa farinha. Nós não vamos colocar toda a farinha de uma vez. Nós vamos intercalando farinha e o leite. Então, nós vamos colocar uma quantidade de farinha. Delicadamente, tranquilamente. Porque cozinhar é uma arte. Sem pressa. E lembrando, pessoal. Que enquanto nós começamos a nossa receita. O forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Aqui agora, ó. Vamos peneirar essa farinha. Sobre a nossa massa. Porque ela fica mais fofa. A massa fica mais fofinha. Quando peneiramos. Ok, ó. Vamos colocar essa quantidade. Peneirada. Agora, levemente, carinhosamente, ó. Com movimentos circulares. Bem leve. Vamos incorporando a farinha. A nossa massa. Está vendo, pessoal? Aí aqui agora. Podemos colocar um pouco do nosso leite. Ó. Vamos mexendo. Incorporando todos os ingredientes. Ok? Aí agora. Para não ficar um vídeo longo. Eu vou fazendo todo esse procedimento aqui. De colocando a farinha. Peneirada. Ó. Junto com o leite. Gradativamente. E nós vamos voltando. Com o nosso vídeo. Para ele não ficar muito cansativo. Ok? Então. Vamos. Voltamos. Quando estivermos finalizado. Essa mistura. Vamos lá. Então, pessoal. Toda a farinha. Todo o leite incorporado. Olha. Massa lisinha. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar o nosso fermento em pó. Nosso fermento químico. Agora, o que nós vamos fazer? Levemente. Vamos incorporar esse fermento. A nossa massa. Para começar a reação química do fermento com a nossa massa. Onde que ele vai ajudar a crescer essa massa. Aí, nós vamos incorporá-lo aqui. E voltamos. Já colocando essa massa. Num tabuleiro. Untado. Com uma folha de papel manteiga no fundo. Para não deixar a nossa massa grudar no nosso tabuleiro. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Nosso tabuleiro redondo. Aqui ele tem 25. A nossa forma tem 25. De diâmetro. Por 10 de altura. Aqui nós já colocamos um papel manteiga. Já está untada com manteiga e farinha. Agora, vamos passar a nossa massa para a nossa forma. Ó. Com o pão duro. É muito mais fácil de mexer. Vamos colocar toda a massa. Vamos colocar toda a massa. Vamos acomodar a nossa massa na nossa forma. Vamos dar 3 batidinhas aqui, ó. E agora vamos levar ao forno a 180 graus durante 40 a 50 minutos até ficar assadinha a nossa massa. Quando estiver com uns 40 minutos, nós vamos fazer aquele teste do palitinho ali. Saiu o palitinho limpinho, massa pronta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Depois de 50 minutos. O nosso bolo ficou pronto. Deixei ele esfriar bem. Agora é a hora de desenformá-lo. Com o prato. Vamos colocar por cima. Vamos virar a nossa receita. Ó. Vamos apoiar o prato. E vamos retirá-lo. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos fatiá-lo para, posteriormente, recheá-lo. Ok? Aqui nós vamos tirar o papel manteiga, ó. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos fatiá-lo para rechear. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Já fatiamos o bolo em três partes. Olha. Observem. Observem a maciez, como que ele é fofinho. Um bolo maravilhoso. Um bolo maravilhoso. Agora nós vamos reservá-lo para recheá-lo. Ok? Então vamos lá. Observem a maciez. O que é isso?